Galera, meu nome é Flávio Carlos, eu vou aqui interpretar a música do Língua Urbana, Será? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? É tudo isso em vão? É tudo isso em vão? É tudo isso em vão?